E aí galera, beleza, botei aqui com mais um vídeo trazendo aí Rads of Icarus no seu Close Beta. Eu consegui a chave. Vamos ver aí como é esse jogo. Muitas pessoas dizem que é o melhor jogo de 2016, MMO, né? Então vamos ver aqui no que é que dá. Então temos o Bezeka, tem aqui um pequeno vídeo dele, parece muito porradeiro, como todo Bezeka tem que ser, né? Fácil de jogar. Guardião, que talvez eu faça um ou uma, né? Não sei ainda. Masculino e feminino. Assassino, que vai ser minha classe principal. Priest. E Wizard. Então vamos lá de assassino. Criar. Já vou aqui colocar meu nome. Tá aqui o chá. Presets, né? Alguns presets aqui. Uma roupa bem bacana. É, assassino usar vermelho assim, claro, é meio estranho, mas tá bonito. Vamos à customização. Vou deixar ele assim logo. Eu tenho alguns presets aqui de cabelo, tamanho, que a gente já pode usar caso queira. É, a maioria dos cabelos são parecidos, mudando só a cor e... Caralho, não. Virou Ayan. Ayan você pode fazer boneco cabeçudo desse jeito. É meio estranho. A galera faz, velho. Se achou assim, deve ser bem. Vou pegar esse preset aqui. Só pra... A gente começa aqui. Então eu tenho alguns tipos de rosto. A mudança, né, de um pro outro é bem... Bem legal. Deixa eu ver se eu acho algum parecido comigo. Assim, parecido, parecido não, né? Porque não vai ter... Sou muito feio. Nopes, nopes. Ué, esse aqui é mais... É, vai esse aqui. Cabelos. Não são tantos assim. Vou tirar aqui. Topetão. É, pra assassinos. Essa aqui ficaria bacana, mas... É, vai esse aqui. Cabelo preto. Barba. Nenhuma vai ser parecida com a minha, então... Vai essa aqui. É bem estranho, mas está aí, né? Tipo de corpo aí. Tem aquela frase branca que fica azulada, pronto. A face. Sobrancelha. Tem alguns tipos aqui. Nada... Cor. Se você quiser botar sombra no olho do seu chá, eu não vou. Ou já botei. Odds. Como todo jogo aqui, pode, né? Eu faço isso. Então... Não seria diferente aqui. Essa mesmo. Tá estranha, mas tudo bem. Algumas tatuagens. Já tem um aqui que eu vi que... Ficou bacana. Mas não. Eu não sou muito fã de... Talvez essa. Vai ser essa aqui. Ah, e aqui você pode customizar... Até a boca se quiser. É. É isso aí. Vamos criar aqui. Então, chá criado. Primeiro aí, a criação do personagem. Eu volto no próximo vídeo. Que já vou postar logo em seguida esse. Pra gente ver o gameplay inicial. Beleza? Então... Se gostou do vídeo, né? Se esclareceu alguma coisa, dá aquele joinha. Pra ajudar aí o canal. Se inscreve se não for inscrito. Compartilha com seus amigos. Mostra aquele amigo que tá curioso aí pelo jogo. E até daqui a algumas horas. Com o segundo vídeo. Já mostrando o gameplay. Pra o vídeo não ficar tão grande. Tá bom? Falou.